E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark, tá? Infelizmente eu morri, tá? Complicado aqui no PVE, tem vários dinossauros aí que vêm atacar a gente boladão, tá? Então eu nasci perto desse canto aqui, eu procurei ficar aqui mesmo, tá? Construí essa fogueirinha aqui, ó, construí esse caixote, essa paradinha aqui pra gente marcar nosso território, tá? Tem um camarada ali embaixo ali, então a gente vai marcar aqui em cima, tem muito espaço aqui pra gente, tá galera? Quem quiser jogar com o Tubarão aí, beleza? Vou deixar o link do Discord aí, meu camarada Alessandro, tá fechado aqui comigo também? A base dele tá lá na outra ilha lá, no outro lado lá, ele vai ajudar vocês aí no... De como chegar até aqui, valeu? Até chegar na gente aqui, beleza? Então eu vou deixar no Discord aí, se vocês quiserem participar, vai ficar tudo aí na descrição aí, tanto servidor que a gente tá utilizando ou não, beleza? Galera, é o seguinte, eu desbloqueei vários itens aqui, ó, tá vendo aí? Vários itens desbloqueados aqui. E esse aqui é o mais importante de todos, que é a cama. Então a cama, cara, eu preciso pra fazer a cama, eu preciso... Eu preciso de bastante coisa aqui, ó, saco de dormir de couro, eu já tenho, tá? O saco de dormir de couro eu já tenho. Aí eu preciso de couro 40, beleza? É... 8 pontos de engrama nós temos, beleza? Show de bola. Esse que é o grande problema é aqui, galera. O grande problema tá aqui, que eu tenho pouco couro. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que farmar couro, galera, ó. Quer ver? Deixa eu ver o que tem de couro aqui. Vamos jogar o couro... Não, o couro não está aqui. O couro está aqui, ó, galera, ó. Beleza? Ó o que eu tô, ó. Tem um saco de dormir aqui. Pede o saco de dormir. E aqui eu tenho 7 couros, entendeu? Não dá pra gente poder fazer a nossa cama, infelizmente. Não dá pra fabricar a nossa cama, tá? Ó, tento fabricar aqui, não consigo. Eu queria saber por que que não aparece aqui a opção. Aquela opçãozinha, né, galera, de... Que diz que que tá faltando, o item que você tem que correr atrás. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente precisa de couro, beleza? Precisa de couro, então a gente vai atrás de couro, tá? Só que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fabricar nossa roupa aqui. A gente precisa de fibra. Vamos pegar aqui fibra aqui, ó. E vamos fabricar aqui, ó. Show. Ah, moleque. Aí tá ficando top, galera. Tá ficando top. Beleza? Aqui precisa de quê, galera? Aqui precisa de couro, ó. Ó, couro. Aqui precisa de fibra. Show. O sapato eu não vou fazer, não, tá, galera? Vou deixar sem o sapato, porque... Aí complica, né? Aí complica. Cadê? Você, né, galera? Você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cabeça aqui. O peito, a calça, a munheca. Ó, já demos uma equipada aqui bonita aqui no nosso personagem, beleza, galera? Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Vamos guardar aqui esses itens aqui, pra gente não fazer besteira com eles, tá? Vamos lá, picareta que nós temos aqui, ó. Temos duas picareta, esse mesmo? Essa parada aqui, ó. É lá no outro. Mas vamos jogar aqui, vamos jogar aqui pra gente poder ficar de boa, tá, galera? De boa. Vamos lá, vamos, vamos, vamos procurar caçar couro aqui, galera. Reequipamos o nosso personagem aqui. A gente tem que ir à caça de couro. Galera, ó, tá amanhecendo o dia. A imagem tá ainda, tá zoada. Daqui a pouco aparece só aí pra brotar ali. Beleza, vamos, vamos, vamos vir pra cá. Que de repente a gente consegue alguma coisa aqui, tá, galera? Vamos lá aqui. Show, show, show. Ai, ainda ali acertou, rapaz. Show. Toma. Toma. Vamos lá, vamos lá. Enfim, que é a parada nela? Enfim, que é? Que o couro aqui... Vamos... Ah, o couro é a lança, galera. A lança acho que pega mais couro, né? Vamos ver a fabricação da lança aqui, ó. Beleza, vamos, 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 vamos arrastar o corpo. Opa, como é que arrasta? Isso, vamos arrastar o corpo lá pra nossa base lá. Corpo desse otário aqui. Pô, eu tava com de... Eu tinha domado um de lufossauro aqui, galera. E... O que que acontece aqui nessa... Nessa que eu dormei, infelizmente, eu... Ele morreu aqui, cara. A águia matou ele. Eu tentei lutar contra a águia aqui. Beleza, vamos soltar o corpo aqui. Pra soltar o corpo. Boa. Vamos lá. Vamos fazer a nossa... Nem sei o que que precisa pra poder fazer a... Vamos pegar aqui. Pedra. Vamos pegar aqui. Show. Vamos comer aqui uma... Uma comida aqui, galera. Vamos ver... Como é que a gente faz aqui a nossa lança aqui. Show. Eu acho que a lança é que pega bastante couro dele, tá? Vamos ver. E a panada... Já destruí. Já destruí. Beleza. Vamos caçar outro aqui, cara. Vamos caçar outro. Depois a gente pega e tenta no machado, né? Vamos ver se a gente acha mais aqui, ó. Matamos fácil. Agora a gente tá blindão, né? Boladão. Beleza. Depois eu vou focar na nossa base lá. Mas a princípio vai ser isso aí, ó. A gente não pode se perder aqui, né, galera? O que eu tô achando estranho aqui é que tem poucos... Animais aqui, tá? Isso que eu tô achando... Ruim. Tem lá um tartarugão ninja lá, boladão. Pô, essa área aqui tá bonita, cara. Pra gente... Fazer a nossa base aqui. O que vocês acham? Olha isso. Vamos ver se dá pra criar o... Não dá porque eu tô com pouca coisa aqui, ó. Letra E. Não dá pra fabricar. Beleza. Ah, o cara botou um caixote ali só pra marcar a área dele. Isso que, pô, quebra firma. Isso que quebra firma. Mas olha aqui, ó. O espaço que tem pra cá. Tá melhor do que lá, cara. Eu vou sair de lá. Eu vou sair de lá e vou vir pra cá. Só que eu não acho nada aqui pra gente poder dar... Ir a caça, né? Vamos ver aqui, ó. Pô, ela fica peidando, cagando aí o tempo todo, cara. Isso aqui a gente consegue pegar ele? Nível 4. Caraca, me confundi aqui. Caraca. Ih, rapaz. Acertar eles é complicado, hein? Quero matar ele. Eu quero couro, na verdade, né? Deixa eu... Primeira pessoa, como é que fica? O que é que a gente vai matar? Vai matar ele de boa. Você está morrendo. Fome. Acertei. Até que enfim, hein? Parece um touro. Fica pra lá e pra cá. Eu não acertei. Que mentira é essa? Caraca, como é que a gente vai matar ele? Vamos beber uma água aqui, galera. Show. Vamos beber uma água aqui, que senão a gente vai acabar morrendo aqui. Vamos dar um mergulho aqui. Daqui a pouco a gente pega ele ali. Sai daí, menina. O que está acontecendo? Está pesado, é isso? Vamos ver aqui o inventário aqui. Vou jogar essas pedras aqui fora aqui. Caraca, é muita pedra que a gente estava. Tinha que ter um jeito de ir na moita aqui e pegar ele, né? Cadê ele? Essas paradas aqui é meio bugada, galera. O bicho estava aqui agora. Como é que sumiu? Olha lá ele. Pô, não cai não, malandro. Tem que dar quantas? Ih, foi para o meio da água? O fato é que eu derrubo meu microfone aqui por causa dele. Eu pensei que era fácil matar. Vamos matar esse dodô aqui, então. Boa, pegamos um escorinho aqui, hein, galera. Pegamos um escuro. Vamos lá. Ah, ele deve ter o culo pra caramba. A gente vai conseguir fazer a nossa parada aqui se a gente matar ele, hein. Outro dodô aqui, ó. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Pô, agora veio carne. Agora veio carne. Impressionante. Ué? Ah, esse daqui é outro. Ele meteu o pé pra lá? Será, galera? Será? Vamos ver, pessoal. Já era. Perdi ele. Não tem jeito. Vambora, vambora. Será que a gente mata isso aqui? Ih, ataca a gente, ó. Ah. A lança quebrou. Vambora. Vamos lá. A lança quebrou. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ih, deu ruim, galera. Vamos puxar a marimba. É mais forte que a gente. Vambora, vambora. Vamos ver. Saco de dormir. Palha. Tá parado aqui. Jogar tudo pra cá. Vamos jogar tudo pra cá. Vamos ver, galera. Vamos ver, pessoal, que... Temos 15 coros. Ó. Envergure para mais opções. Demolir. Renomear. Destrancar. É, eu vou deixar aqui. Não tem jeito. Vamos pegar aqui. Eu gostei mais daquele lado lá, hein, pessoal. Gostei mais daquele lado lá. Vamos lá. Comida pra cá. Comida pra cá. Boa. Isso aqui joga pra cá. Tá jogando as paradas fora, será? Acho que não. Então, vamos fabricar aqui uma... A gente precisa de madeira pra fabricar a lança. Beleza. Vamos pegar madeira agora. Boa. Tô lotado aqui. Tá complicado aqui pro tuba. Mas vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai lá. Ih, rapaz. Tô um pesadão, hein. Mais um nível aí, ó. Fiquei pesado. Dele. Vamos comer aqui uma carnezinha aqui, ó. Eu acho que algumas coisas aqui eu vou jogar fora. Isso aqui é o quê? Madeira. Vamos jogar fibra. Vamos jogar. Vamos jogar fora. Beleza. Palha. Vamos jogar fora. Lá a gente pega. Lá a gente pega. Não tem jeito, tá? Lá a gente pega. Beleza. Aí conseguimos pelo menos dar uma corridinha aqui. Que aí a gente... Mete a lança aqui, tá? Vamos lá fazer a nossa base lá. E tem uma pedra ali. Essa pedra aqui eu vou tentar subir nela. Pra não morrer, tá? Ou aquela ali. Olha lá. Ele tá lá embaixo, ó. Tem uns dinobolados lá, hein. Olha esse espaço aqui pra gente, pessoal. Olha esse espaço aqui que top. Vou tentar fabricar aqui o chão aqui, ó. Vamos fabricar aqui o... O chão aqui. Não dá pra fabricar o chão. Por que que não dá pra fabricar o chão? Deixa eu ver aqui. A gente precisa de madeira. Acho que a gente tá sem madeira, né? Pô, levei um susto agora, cara. Vamos lá. Vamos lá. Que isso? Show. É, moleque. Show. Vamos fabricar aqui um aqui. Beleza. Dois. Três. Pelo menos a gente fabricar aqui. Eu vou subir naquela pedra ali pra gente não morrer. Da outra vez, o que que acontece? Eu larguei o meu corpo em cima da... Da minha base ali e morri, pessoal. E morri. Eu não sabia como é que funcionava essa parada aí. Acabou que eu morri de bobeira. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Ó. Impossível piso de palha. Muito perto de fundação. Fundação de quem aqui? Vamos ver aqui, ó. Ali tem a parada dos caras, será? Agora que eu... Que eu bolei, hein, pessoal. Base inimiga. É. Ali tem outra base ali. Tem outra base ali. Acho que lá mesmo onde a gente tava que vai ter que ser a nossa parada, tá, galera? Vamos ver aqui pra dentro aqui, ó. Hum. A gente consegue fazer aqui de boa. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Opa. Opa. Aqui, pessoal. Aqui. Show. Aqui a gente vai fazer a nossa paradinha aqui. O que que eu vou fazer aqui? Já vou fazer logo o meu... Vou fabricar logo o meu baú aqui. Baú a gente precisa de quê pra fabricar o baú? Agora eu não lembro. Fibra madeira. Eu acho que eu não tenho madeira. Então vamos pegar aqui madeira aqui, ó. Tomou pesadão, né? Beleza, beleza. Vamos fabricar aqui o... O caixote aqui. Fabricamos o caixote. A gente pega e coloca ele ali em cima ali. Pelo menos fica aquele espaço lá, pessoal. Que de repente quando... Quer ver? Vamos botar o baú aqui assim. Aqui tá o espaço todo do cara, mano. Beleza. Show. Vamos guardar as paradas aqui no inventário aqui. Pelo menos essas carnezinhas que a gente guarda aqui de boa. Pelo menos alivia aqui o nosso peso, né, pessoal? Porque complicou. De 15 couros, cara. A gente precisa de 40 couros pra gente poder ficar top ali. Entendeu? 40. Pra poder fazer a nossa cama. Infelizmente não fizemos a nossa cama, mas desbloqueamos bastante coisa. Como eu mostrei pra vocês ali o quanto que nós desbloqueamos, tá? Vamos botar fibra pra cá. Vamos botar essas madeiras pra cá. Pedra também. Depois a gente pega aqui, né, pessoal. Porque... Aqui a gente é bolada. Carne de pescoço. Show. Show. Vamos botar aqui pra fazer aqui, ó. Aqui dá pra fazer? Beleza. Ah, até plantinha ficou aqui no meio aqui. Mas vou tirar essa plantinha aqui, porque ela tá... Pega aí que ela tá atrapalhando aqui a gente. Pega essa daqui também. Beleza. E vamos lá. Vamos botar essas outras duas aqui, ó. Boa. Eu tenho que aprender a colocar aqui, ó. A outra... Boa. Boa. Então, galera, o vídeo de hoje é esse daí. Valeu? Vou fazer o seguinte. Pra mim não morrer aqui... Será que se eu botar um... Um saco de dormir eu morro? Ou será que eu ficar aqui em cima eu morro? Só se ver a águia, né, galera. Vamos tentar a sorte. Se eu morrer aqui... Eu já sei como é que funciona aqui. Valeu? Tamo junto aí, galera. Abração. Fui. E...